Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso, a Auto Mecânica 4x4, sim, em Sinop no Mato Grosso, no famoso Nortão do Mato Grosso, vocês já devem ter ouvido falar, né? Pois é, o Nortão do Mato Grosso é aqui, moçada, onde nós estamos localizados. Temos uma oficina voltada para a manutenção das brutas 4x4, Hilux, Hilux, R200, Hilux, Triton, Hilux, esse 10, Hilux, 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 Nissan Frontier e várias importadas aí. O Dimas agora, moçada, ele teve, ele teve, ele teve uma síncope de tanto ouvir a palavra Hilux, Hilux, Hilux. Pessoal, se você é novo no nosso canal aqui, é que a gente tem uma disputa aqui de marca, e o Dimas Godoy é o estandarte, é o porta-bandeira da Triton, e ele fala que eu sou fanboy de Hilux, então eu sei de onde que ele teve essa ideia, eu não sou fanboy de camionete. Aham, sei. E hoje, para comprovar isso, moçada, ó, vamos falar de uma Mitsubishi aqui, um L200 4D56, a famosa quadradinha, moçada, GLS, carro muito bom, 2003, carro bem terão, mas esse cartil está sofrendo de um problema, moçada, meio recorrente. Qualidade de peça, moçada, sim, qualidade de peça. Lembra daquele vídeo da Triton, esse vídeo aqui, ó, onde eu mostro um rolamento que andou apenas uma semana, um rolamento de cardan, pois é. Moçada, a peça ruim, ela tem esse problema, ela estoura, ela quebra, ela escapa, ela faz um piseiro, ela faz um banzé no carro, ela estraga várias outras peças junto com ela, inclusive, pode até causar um acidente, moçada. E ainda falando da Triton, nesse outro vídeo, eu mostro como a gente resolveu o problema dessas peças ruins, moçada. Nesse veículo aqui, moçada, está acontecendo justamente isso. Ele já é 2003, como eu falei, não tem peça na disposição, peça de primeira linha, uma peça de, que a gente, conceituada de suspensão, e a gente é obrigado a colocar algumas marcas que tem à disposição. Agora, primeiro, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu, moçada, vamos lá. Uma L200 GLS, a barra de direção dela está tirada aqui no chão, ó, a barra de direção, certo? Mas o que eu quero para mostrar para vocês, ó, vou até botar um carrinho aqui, moçada, para mim, deitar no chão. Opa, escapou, escapou o microfone, moçada. Vamos lá. Olha aqui, moçada. O braço pitman. O braço pitman, moçada, é o braço da direção que sai da caixa de direção, tá vendo? Essa aqui é a caixa. E esse aqui é o braço pitman. Que sai da caixa de direção. Ele conecta a caixa de direção na barra de direção. Que é aquela peça que você viu que a gente removeu ali. A barra de direção, por sua vez, comanda as duas rodas. Para fazer o comando da direção, né? Virando para lá e para cá, certo? Olha esse braço pitman aqui, o que aconteceu, moçada? Ele não tinha folga. Porque esse carro passou aqui, semana passada, passou alguns dias aqui, não tinha folga. E olha só, quebrou. Quebrou o terminal do braço. Olha aí. Tá vendo aí? Soltou, moçada. Quebrou. Então, moçada, essas peças, quando são de marcas inferiores, moçada, elas, em vez de elas folgarem, elas quebram. Isso aí, moçada, o carro ficou sem direção de uma vez. Ficou totalmente sem direção. Imagina o perigo. A sorte, moçada, da sorte que quebrou manobrando. Quebrou manobrando a casa dele. E aí, ele não precisou, por causa de um acidente. Quebrou e ficou sem direção, ele me ligou. Quando eu cheguei lá para ver o que era, ele saiu. Tive que mandar alguém te buscar. Trouxe. Estamos aqui trocando, moçada. Assim que eu vou remover essa peça daí, eu vou comentar mais sobre a qualidade de peça ruim. Ou melhor, a falta de qualidade das peças ruins, moçada. Não é um absurdo, não, moçada? Uma peça dessas que se quebrar assim? Peça de direção. Aí eu pergunto, tem garantia, moçada? Vocês acham que isso tem garantia? Não. Aí moçada, agora que vocês viram, retomando o raciocínio, moçada, dá uma olhada aí. O braço pitman. Que perigo, moçada, que perigo. Vocês acham que alguém vai dar garantia? Você acha que a outra peça vai dar garantia num carro desse aqui? Vai dar garantia. Vai falar que foi pancada, vai falar que é mau uso, vai falar um monte de coisa. Então, eu não sei se eu cometei naqueles vídeos da Triton, do rolamento. Peças ruins. Quando as peças são muito ruins de suspensão, elas ocasionam situações como essa, de quebrar a peça e deixar o carro na mão, literalmente, sem direção. É impressionante. Então, mais um motivo da obrigatoriedade de se ter peça de qualidade para prestar um serviço também de qualidade. São duas coisas que andam junto. Peça de qualidade e serviço de qualidade. Beleza, moçada? Então, daqui a pouco a gente vai acabar de tirar as peças ali, para nós ter uma noção do que aconteceu de fato. Tamo junto? Moçada do BDM. A L200 GLS. Vamos ver agora aqui, moçada, as peças novas no lugar. E vou mostrar para vocês a que quebrou. Já foi removida, né? Ela já foi removida. Então, vai ficar bem fácil agora para a gente ver qual foi o ponto de ruptura da peça. E aí, aquilo que eu falo, pessoal, as peças ruins, pessoal. Peça de marca muito inferior. Cuidado, pessoal. Não existe almoço grátis. Não existe. Se você optar por uma peça muito barata, acontece isso aí, ó. Beleza? Vamos olhar aqui, moçada. Como vocês sabem, o braço pitman, moçada. Essas caminhonetes que tem essa rosca, essa cadeia de sistema rosca sem fim. Olha, está vazando a carta de direção. Vou comunicar ao cliente. Que aqui, o princípio, moçada, quem que é diferente? Já trocou a peça que quebrou, que é essa aqui, ó. Trocou a peça que quebrou porque tinha que botar o carro para rodar, certo? Muito bem. Praço pitman no lugar. Trocou um terminal de direção que estava muito folgado também. Aproveitou. Aí, moçada, esse setor de direção, com rosca sem fim, como eu estava falando. Vem a coluna de direção aqui, ó, a cruzitinha da direção. Ela vem lá de cima. Entra na carta de direção. Aqui faz o... Transforma esse... Esse... Essa força giratória na... Na horizontal. Transforma ela em vertical para fazer o controle da direção, da manguilice, certo? Aí tem sempre um braço pitman e um braço auxiliar. Sempre, moçada, sempre. Esse aqui é o pitman. Pitman que sai da carta de direção. Que comanda toda a barra de direção. Então ele tem uma carga muito grande em cima dele. De peso e de pressão. Ou seja, tem que ser uma peça de qualidade, moçada. Então foi trocada, certo? Vamos do outro lado agora, moçada, pra vocês... Entenderem o que eu estou falando. Nós temos aqui agora, o outro braço. Na mesma posição da carta de direção. Tá vendo aqui? Esse braço aqui, ó. Tá praticamente na mesma posição da carta de direção. E aqui, ele tá no mesmo ângulo do pitman. Que ele segura, ele estende a barra de direção central. Que é essa barra que vai daqui, do outro lado. Que ela que tava aqui no chão. E aí ele conecta as duas rodas. Através dos terminais de direção. Terminal aqui e aqui. Essa luvinha aqui, moçada, rosqueada. Essa luva rosqueada aqui, ó. Onde faz o alinhamento. E assim, faz o setor de direção. Então esse aqui, moçada, é o famoso setor de direção da L200. Caixa, braço pitman, barra, terminais, braço auxiliar. Ele é o setor de direção. Muito bem. Dito isso... Aqui está a peça, moçada, que quebrou. Olha só, moçada. O pedaço. Olha aí. Cara, tem umas coisas que eu não consigo entender. Eu vou descobrir que marca que é essa aqui, ó. Vou tentar olhar ali. Moçada aqui, vem da caixa, né? Que vocês viram. A caixa de direção pega aqui. Olha essa fresa aqui, ó. Como eu disse pra vocês, pela robustez da peça, você vê que se trata de uma peça que tem muita importância. E recebe muita pressão, muito peso em cima, tá vendo? Olha lá. E aqui, através desse terminal aqui, ó. Desse, desse ball joint. Essa junta esférica aqui. É um pivôzinho aqui, moçada. Através do pivôzinho. Porque aqui tem um pino, né, moçada? Um pivô, literalmente. Aqui tem uma esfera de nylon. Que fica aqui dentro do... Presa nesse terminal, certo? E a barra de direção é presa nesse cônico aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um cônico? O que é cônico, né? Olha aqui em cima. Como o diâmetro é maior do que aqui embaixo. Tá vendo? Dando a impressão de conicidade, certo? Por isso que faz formato cônico. Isso, moçada. Faz com que a peça entre com pressão. Mas que seja... Que fique fácil de fazer a troca. Porque se ela fosse totalmente reta, Seria quase impossível de ir lá depois. Assim conto que já tem peça que gruda E não sai nem por decreto. Imagina se não tivesse essa... Esse recurso da engenharia aqui. Esse recurso de construção aqui. E a porca com castelo. A porca castelada. Neto, o que é porca castelada? Bom, moçada. Só de olhar pra ela, você já vê, ó. Não parece a torre de um castelo? Aqui, ó. Esses sucos aí. Pois é, quando aperta até o final, Ó. Quando aperta até o final, Esse castelo serve pra quê? Pra passar a cupilha. Olha lá. Tá vendo um buraco lá no terminal? Eu preciso dar uma mão, amiga, aqui. Vem aqui, Mestre Black. Moçada, acho que se um vídeo não aparecer, Perde a graça, né? Ele. O muso. É, pessoal. Beleza? Abraço. Perde essa porca pra mim aí. Tá ficando na posição da cupilha aí. Deixa eu voltar um pouquinho. Ali. Ali. Aí. Moçada, olha agora ali dentro, ali, um buraco. Tá vendo? Um buraco bem no meio aí, ó. Vou colocar aqui na frente do vermelho do carrinho, Que vocês vão ver o vermelho lá atrás, ó. Olha lá. Ó, pelo flash, Você consegue ver a sombra do parafuso, Tem um... Na sombra tem um furo, tá vendo lá? No meio da sombra? Na sombra do parafuso, então. Olha lá. Olha aí, moçada. O buraco aí, ó. O buraco, moçada. Nesse buraco passa a cupilha, que é a trava. Você passa aqui, porque é setor de direção, Você tem uma trava. Justamente pela segurança. Com tudo isso de segurança, Que vocês estão vendo aqui na peça, Ainda assim ela vai e me quebra. No... Na fundição. Olha aí. Quebrou o parafuso, ó. No parafuso, não. Quebrou o pivôzinho. Então, moçada, como eu falo pra vocês, Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Opite por uma peça de qualidade, Não importa o preço, principalmente, Se é questão de segurança. Se bem que, moçada, no veículo, Tudo é questão de segurança. Nada demanda menos atenção. Qualquer item de um veículo, Demanda segurança. Pode ser... Veicular, De dirigibilidade E de funcionamento, moçada. Já pensou você colocar uma peça ruim Em qualquer outro sistema? Que sistema de procurar uma peça ruim? Não tem esse. Beleza? Então vai mais... O alerta aí mais uma vez. Coloque sempre peças boas, moçada. Sempre. Moçada do BDM. Hoje é dia do Dimas. O Dimas. Fica alegre. Desesperadamente alegre. Descontroladamente alegre. O Dimas. A Josiane. Nem vlog. E todos os mitos bicheiros. Ali, ó. Pajero Full. L200 Sport. E a L204D 56. A famosa quadradinha, moçada. Como vocês acompanharam no vídeo aí. Ela fez a troca de peças no setor de direção. Pronto. Acabou de chegar do alinhamento. Então tá pronta, moçada. Lembre-se, moçada. Toda vez que você mexer em parte de suspensão, direção e coisas do tipo. É imprescindível que se faça o alinhamento, moçada. Tem que fazer, moçada, o alinhamento. Beleza? Não adianta negligenciar o final do serviço. Agora tá aí ela pronta, montada. E a gente vai entregar pro cliente amanhã. Moçada, a regra é clara. Ligação interrompida, gravação interrompida, ligação recebida. Na hora que eu tava virando o celular pra falar com vocês aqui, tete a tete. Tuf, ligou o cliente. Beleza? Moçada, então é isso aí. E aí, encerramos mais esse VDM com o serviço dessa L200. Vocês acompanharam aí a importância das peças serem peças de qualidade. Eu volto a falar, moçada. Eu friso esse assunto. Eu friso. Sem peça de qualidade, não há serviço de qualidade. Não se enganem. Não há almoço grátis. O cara fala, não, traz uma peça mais ou menos aí. Não faça isso, moçada. Não vai dar certo. Não vai ficar bom. Então, procure peças as melhores, moçada. É mais barato. Muito mais barato. Olha essa peça aí, moçada. Ainda bem que quebrou numa manobra. E se quebra numa curva? Se quebra no centro da cidade? Se quebra num momento de ultrapassagem? Se quebra você num cruzamento, quebra e você bate outro carro? O barato não é ser muito mais caro? Fica o alerta. Beleza, moçada? Então é isso aí. E antes de encerrarmos, vejam agora o vídeo 2020. Atualização 3.0 das Gêmeas. Ana Luísa, você sabia que o canal YouTube está bombando? Tem mais de 5 mil inscritos. Mas que bacana, Maria Laura. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Top, né? É isso aí, moçada. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Moçada, quando você se inscrever no canal, você vai lá nos sininhos. Tem três opções dos sininhos. Aí você coloca todas, tá certo? Toca o sininho. É isso que elas falam. Assinale todas as notificações. E pessoal, confere se está inscrito aí. Tem pessoal no Zap comentando comigo aqui que não está ficando inscrito no canal. Então confere sua inscrição, confere o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho